DJ Pereira tá deixando elas malucas E quando toca enlouquece quem escuta Chegou o dia e ela tá ansiosa Já fez 18 de presente que é pinoca Mas é esperta, quer sigilo e cautela Vai pra amiga aí que ela se revela Deu meia noite de santinha, virou puta Faz caras de boca, deixa até mulher maluca E na madruga pro bonde ela fez promessa Não esqueci, eu vou cobrar essa Na hora H pro bonde foi logo se revelar Sem essa morora chegou só pica nelas Pica, 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 pica Pica, 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 pica nelas Chegou o dia e ela tá ansiosa Já fez 18 de presente que é piroca Mas é esperta, quer sigilo e cautela Vai pra amiga aí que ela se revela Deu meia noite de santinha, virou puta Faz caras e boca, deixa até mulher maluca E na madruga pro bonde ela fez promessa Não esqueci, eu vou cobrar, a hora é essa Na hora H pro bonde foi logo se revelar Sem essa morora chegou, só pica nelas Pica, 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 pica nelas 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 E aí, Pereira Detona Punk Cê é louco, hein, cachorreira Faz mais isso não, cara Já tem jeito da vida, não aguenta Deve tá o vinho e sair tudo mijando o Guaraná Num pão te entende E aí E aí E aí E aí Obrigado.